Agora, estando aqui, os campos geralmente estarão desta forma, com esse ponto de exclamação, ok? Então, o que tu tens que fazer é ir preenchendo, e à medida que fores preenchendo os campos, eles vão ficando nesses certos, ok? Então, vamos lá agora ver como é que podemos seguir. Clicamos aqui, no primeiro campo sobre informações pessoais, o teu nome geralmente já deve aparecer aqui, os dados que já preencheste anteriormente, enquanto criavas a conta, ok? Então, nesse caso, vamos selecionar, vamos encontrar aqui a nacionalidade, ok? Primeiro, vamos encontrar o gênero, escolhemos o gênero, estado civil, eu sou casado, vou escrever Mary, você ia escrever single, porque provavelmente é single, aqui a cidadania já está selecionada, taís de nascimento, atenção, vamos preencher todos os campos, isso é essencial, mas é sempre difícil achar Moçambique. City of birth, então já vem aqui as cidades de Moçambique, encontramos nesse caso Maputo, eles chamaram de cidade, ok? Cidade de Maputo já está ali, type of your ID. Então, nesse caso, você tem a opção de se candidatar usando duas formas, usando o BI ou o passaporte. Então, nesse caso, vamos escolher o passaporte, ok? Para quem tem passaporte, então aqui vai digitar o número, o tipo de passaporte, pode escrever normal, depois disso, country code of passport. Agora, aqui é onde algumas pessoas têm dúvidas. O que acontece é que existem códigos de um padrão internacional de qualidade, e para o caso de Moçambique, nós encontramos aqui que o código é 508, nesse padrão ISO 3166, ok? Então, nesse padrão aqui, que é o padrão internacional de qualidade, Moçambique é identificado como o país com o código 508. Então, vamos levar esse código e vamos colocar aqui onde pede o código do país, ok? Já está. Depois disso, continuamos. Uma coisa que eu preciso destacar para vocês é que quando vocês estiverem a fazer a aplicação, prestem muita atenção. Primeira coisa é ler claramente os dados gerais da aplicação, tudo mais, mais aqui. Pode simplesmente seguir. Não pulem nenhum passo. Eu repito. Aqui, por exemplo, uma coisa que talvez pode dar dificuldade a alguns de vocês é o fato de que eu não tinha feito o upload da foto. Você pode até preencher todos os outros campos, mas você não vai poder avançar para as aplicações como tal antes de preencher todos os dados. Esse campo vai ficar, como ponto de exclamação, a vermelho, se você não tiver dado todos os dados que eles pedem. Ok, com isso, deixa eu continuar aqui a explicação. Vai dar a informação pessoal e deixe-me dizer que essa bolsa é muito interessante porque ela dá várias oportunidades de você mostrar o seu valor, ok? Várias oportunidades de você se destacar. Uma delas já está logo aqui na informação pessoal, onde vai ter um espaço de mil palavras, ok? Mil palavras, como vocês podem ver aqui, para explicar como é que tu te envolves com os hobbies que você selecionou, os passatempos que você selecionou, quer seja jogar xatriz, praticar desporto, por exemplo, aqui temos outdoor sports, cooking, cinema, internet, policy. Então temos de tudo, de tudo que vocês podem pensar em partilhar aqui, ok? Então, depois disso, vais ter que dar a informação detalhada sobre os seus hobbies, se tiver selecionado. Não é obrigatório, mas é uma chance de você demonstrar que você é um candidato super top, ok? Depois, pode vir aqui selecionado, ok? Quem toca guitarra, quem toca violino, quem pratica basquetbol, aqui vem outros também. Há quem, por exemplo, pode ter sido modelo, pode vir dizer aqui, eu fui modelo de passarela, etc, etc. Depois de preencher tudo, tem que aparecer esses dois certinhos para indicarem que você já completou a secção. Ok? Informação da família. Eu já completei essa parte, já estou na aplicação. Dados de contato. É muito autoexplicativo, é simples. Teu país, colocar a província, mais uma vez, a única coisa que você pode, se calhar, não saber é código postal, caso tu colocas ali 1100. Depois aqui colocas os teus contatos, o contato telefônico, nesse caso. Depois aqui, vais colocar o nome da estrada, tá bom? O nome da rua, o número do edifício, a porta. E isso é basicamente tudo. Depois aqui, por quanto tempo tu vives nesse lugar? Por anos ou por meses? Ok? Depois disso, tens a oportunidade, mais uma vez, para te dar aqui as tuas redes sociais. As tuas redes sociais, se tu tens nelas atividades sociais em que tu participas de visitas, por exemplo, a orfanatos, atividades de voluntariado, e tens fotos nas tuas redes sociais, ou nas tuas redes sociais, tu falas sobre assuntos relevantes, coisas assim e tal, tu podes colocar os teus links das redes sociais. Agora, nessa parte de informação educacional, conforme nos dissemos, essa bolsa é muito simples. Ela dá oportunidade de todo mundo se destacar. Eu já não tenho como editar, mas quando tu entrares na parte da escola, tu vais colocar ali o nível da escola que completaste, o país, vais selecionar a escola. Quando selecionares Moçambique, vão aparecer escolas que estão em Moçambique. Então, aí tu vais poder selecionar a tua escola. Por exemplo, Maputo, nós conseguimos encontrar ali a escola secundária de Lola, Francisco Maniana, tantas outras escolas que estão na cidade de Maputo, incluindo escolas privadas. Continuando, em termos de departamento ou secção, tem geral, se tu não conseguires encontrar a tua secção, podes colocar geral, ou podes colocar aqui a secção. Por exemplo, aqui temos ciências naturais, ok? E depois, deixa eu ver aqui. Aqui já não tenho como editar realmente, porque já passei, ok? Detalhes de língua, mas o ponto que eu quero que tu tenhas é que isso é muito autoexplicativo, é simples. A única parte onde poderíamos ter tido algum problema é lá no início, na informação, onde muitas pessoas estão a ter dificuldades. Algumas não sabem qual é o código do passaporte do país, tá bom? Então, esses dados já estão aqui, não é? O código do passaporte do país é 508, e depois o resto é só preencher os teus dados mesmo. Já preenchemos os detalhes de educação, só precisa de colocar a escola que tu completaste, ok? Nesse caso, coloquei ali uma escola secundária de Lola, né, tal. Depois, vende para as línguas. Nas línguas, vais selecionar português, tá bom? Então, podes vir aqui, selecionar português e depois deseja o nível, provavelmente é avançado, né, porque és nativo. Depois, temos a segunda língua aqui, se tu falas inglês, vais colocar aí inglês. Depois, vais colocar que tens certificado, se é que tens, se é que não tens, simplesmente fazes isso, coloca aqui o nível deseja avançado, ok? Mas, para o meu caso, como eu tenho o IELTS, eu posso vir aqui e colocar IELTS, ok? Colocar os dados de quando tirei esse teste e também anexar o certificado do IELTS. IELTS, conforme já estamos a falar aí na comunidade, aqui em Moçambique, você pode fazer no British Council, ok? É a única instituição que dá o IELTS cá em Moçambique. E, se não fores por essa via e quiseres fazer um outro teste, nós estamos agora a fazer o preparativo para o Duolingo, ok? Que vai começar agora no dia 5, de fevereiro. Então, tu podes participar, são 45 dias. Vou melhorar muito o gozo inglês nesses 45 dias. Vão sair de lá a falar fluentemente e também com o certificado do Duolingo. Ok, se você quiser saber mais sobre isso, fique na comunidade e esteja pronto para se inscrever assim que abrirmos. Ok, língua já está. Experiência de trabalho. Aqui, muitos dos estudantes que estão a concorrer para a licenciatura vão ter alguma dificuldade, porque, pronto, não tem nenhuma experiência de trabalho. Se você tem experiência, coloca aqui, ok? Se você não tem experiência, pode fazer como eu fiz aqui. Coloca, I have completed and currently doing my internship, ok? Apesar de não ser realmente o caso, mas só para não deixar o campo em branco, ok? Porque, de outra forma, esse campo vai ficar assim, com este sinal. Isso não quer dizer que você não vai poder seguir com a candidatura. Se o campo ficar em amarelo, significa que poderias ter dado informações. É opcional, ok? Nesta fase da candidatura, atenção. Depois disso, deixemos, encontramos qualificações acadêmicas, mesma coisa. Aqui estão a falar de exames internacionais, como SAT, ACT ou esses outros estudos que podem ver aqui. Esses exames também não são obrigatórios. Dependem do curso que tu vais selecionar lá à frente da instituição que tu vais selecionar. E como nós vimos na lista de instituições, que eu partulei lá na comunidade, há muitas que não requerem nenhum exame especial. Nem mesmo o Duolingo, o TOEFL, ou IELTS, ou qualquer outro exame, ok? Simplesmente precisas do teu certificado de nível anterior. Ok, continuando. Vens para as atividades sociais. Está aqui, mais uma vez, a oportunidade de tu brilhar, ok? Se tu participas de alguma atividade social, quer seja de debates, quer seja de um grupo de estudos, ou de auxílio, ou tu dás explicação, tu podes colocar tudo isso aqui como atividades sociais. E isso tudo agrega valor à tua candidatura, ok? Depois disso, vais preencher aí, adicionar, mas também do campo funciona dessa forma. Um award, se é que já recebeste algum prêmio, ok? Tu colocas aqui nos awards. Se não tiveres, deixas o award lembrar e vens para atividades de voluntariado, ok? Tu podes vir e colocar aqui o nome da atividade, por exemplo, explicação. Explicação, se tu estás a preencher em português, ok? Explicação, depois colocas a instituição, tá bom? Depois colocas aqui também a descrição, tudo bem? Vamos avançar. Ok, alguém vai perguntar, se eu coloco explicação, como é que eu vou dizer instituição? Qual é a instituição? Comunidade, ok? Comunidade. Acho que comunidade é melhor. Tu escreves aí, explicação, qual é a instituição, onde você serviu, é na comunidade, tá bom? Então, depois vais descrever aqui, qual é a explicação que dás. Já dou explicação a crianças, da primeira a sétima classe, tenho feito isso, desde que entrei na escola secundária e já passam tantos, tantos anos, tudo isso vai destacar o teu perfil, ok? Esta série, espero que não fique muito longa, ok? Vamos lá. Experiência turca, ok? Aqui praticamente tu vais dizer não para tudo, ok? E depois, a opção de escolher como é que ouviste falar dessa bolsa. Tu vais dizer aí, através de um website, através de uma agência, o que tu achares melhor. Podes selecionar aí. E por fim, isso vai nos levar para as aplicações, ok? Para as aplicações. Como é que chegamos às aplicações? Aqui no homepage, há diferentes níveis que vão aparecer. E tu tens como selecionar um deles, tá bom? E só vais poder fazer isso quando tiveres terminado toda essa parte da candidatura. Quando tudo isso aqui estiver com os certos e apenas os campos em amarelo estiverem restados, se é que estarão assim. Se você preencher com experiências, com exames especiais, então tudo é de estar com certos. Mas se você deixar, por exemplo, a experiência em branco como te mostrei, então vai ficar mais ou menos dessa forma, tá bom? Mas o importante é que nenhum campo tem que estar a vermelho para tu conseguir selecionar a parte já da aplicação para a bolsa em si, ok? Aqui eram dados. Agora, clica de Apply, ok? E vens para a bolsa. Primeiro, temos as condições.